Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim que não soubesse nadar Eu tirava o tim que não soubesse nadar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim que não soubesse nadar Eu tirava o tim que não soubesse nadar A canoa virou, por deixar ela virar Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês é canu Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva A gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Vem tanto amigo para a gente ver Vem tanta coisa para aprender A gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Na casa da gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A gira Mili tem tantos amigos E todos amam sua pescoção Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva, a Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver, me encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você, vamos lá eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A aulinha já vai começar Estolinha da Giramilha apresenta A Casa da Giramilha Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramilha? Parabéns! Essa é a Casa da Giramilha Ca-za Uma Casa Duas Casas Casa em inglês é House Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho In-jo-zi-nho Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Sim! Uma, duas, 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 três, duas, 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 um, duas, 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 três, duas, 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 duas Se inscreva no canal. 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 Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Gira, Gira, Gira Mili. Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Parabéns! Oceania... 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 E Antártida, que também é conhecida como Antártica. Um continente... Dois continentes... Brasil em inglês é Brasil Continente em inglês é Continent Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Rá, 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 ela tem uma só Rá, 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 ela tem uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Rá, 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 r A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A baratinha Vamos brincar? Sim! Onde está a baratinha? Parabéns! Essa é a baratinha Uma baratinha Duas baratinhas Barata em inglês é cockroach Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é A olhinha já vai começar! Opa! Estolinha da Giramili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Um caranguejo... Dois caranguejos! Caranguejo em inglês é crab! Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, mili beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé, gelipé! Ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gelipé, gelipé! Gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça! Ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé e pé! Agora, sem cabeça! Sem ombro, sem joelho e sem fé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, vamos lá? Vamos lá? Pé e pé! Pé e 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 pé e pé! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está o ombro da giramile? Parabéns! Esse é o ombro da giramile. Onde está o joelho da giramile? Parabéns! Esse é o joelho da giramile. Onde está o pé da giramile? Parabéns! Esse é o pé da giramile. Os animais não têm pé, eles têm patas. Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, mili beijos pra você! Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Gira a giramile no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari E no safari tinha um leão Ia, 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 ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira a giramile no safari Gira a giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, 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 ô Gira a giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, 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 ô Gira a giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A giramile no safari Ia, ia, ô A giramile no safari E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A giramile no safari A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira a milha apresenta Gira a milha e no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Dois leão em inglês é lion Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A olhinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramini apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês é butterfly Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você! Bele minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a Giramini vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramini Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramini vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramini Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramini apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramini? Parabéns! Esses são os amigos da Giramini! O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar Até cinquenta quilômetros por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar Até seis mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer Até quatorze quilos de carne Por refeição O Tuco é um tucano Existem aproximadamente Trinta espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de seis metros de altura Pesar até mil e seiscentos quilos E o seu pescoço pode medir até três metros Amigo em inglês é Friends Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você Vamos assistir o próximo filminho? Sim Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para a papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para a papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para a papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado A Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitar! Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Sopra a vela e faz um pedido! Todo mundo veio para festejar! Corta o bolo, todos vão cantar! Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Opa! Sobra a vela e faz um pedido! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tim, pum! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Opa! Sobra a vela e faz um pedido! Todo mundo veio para festejar! Corta o bolo, todos vão cantar! Parabéns! Parabéns! A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Parabéns pra você! Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo! Bolo! Um bolo! Dois bolos! Bolo em inglês é cake! Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Sim! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro! Anda, 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 que o dia já vai começar! Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá! Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar! Agora tá limpinho, enxuga, 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 que o dia já vai começar! O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz! Bom dia, gira-me, livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar! É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, 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 que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar Ah A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Já vai Começar Música Inscreva-se em nosso canal Mily Mily Beijos pra você A alinha já vai começar Opa Estolinha da Gira Mily apresenta Apresenta... Rotina! Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche! San-du-i-che! Um sanduíche... Dois sanduíches! Sanduíche em inglês é sanduíche! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili-mili beijos pra você! Inscreva-se em nosso canal! Mili-mili beijos pra você! Inscreva-se em nosso canal! Mili-mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela trans-siberiana e trans-mongoliana! Mili-mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC Agora eu sei o meu ABC Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC 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 Mili, Mili beijos pra você! Mili, Mili beijos pra você! A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... O ABC! Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A! A de amor... A de avião... Onde está a letra B? Essa é a letra B! B de bola... B de borboleta... Onde está a letra C? Essa é a letra C! C de casa... C de carro... Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili, Mili beijos pra você! Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Tchau! 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta O pintinho amarelinho Vamos brincar? Sim Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é chick Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava papá parca na cá Mas que chulé! É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé! E se pi ni li vi pi Ni li vi pirkiniki Ili mirili niliki Ni li vi pi pirkiniki Misquichilí! O sapo não lava pá Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava papá parca na cá Musquichilí! O sapo não lava o pé No lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava o pé porca no co Musquichilí! Muito bem! A aulinha já vai começar Opa! A aulinha da giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Vamos assistir o próximo filminho? Sim! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E a gente não vai surgindo A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Aulinha já vai começar! A Aulinha da Giramili apresenta A dona aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ran-ha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês é spider Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você!